Esse mundo sobrido, só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos? Vamos acabar com essa farsa. A Rádio de Janeiro conversa hoje com Wagner de Assis, roteirista e diretor do filme Kardec, A História Por Trás do Nome. Wagner, conta um pouquinho pra gente como é que nasceu esse projeto de fazer o filme sobre Kardec. Eu estava rindo porque eu fico perguntando que história é essa por trás do nome. Eu sou roteirista junto com o LG Baião, que assina o roteiro junto comigo. A gente adaptou a história baseada muito no livro do Marcelo Souto Maior. E é um livro que tem uma abordagem, tanto quanto jornalística, sobre a vida do Kardec. Então nós entendemos que é importante levarmos ao cinema algo que fosse além dos fatos do Kardec conhecidos. A gente vai buscar um aspecto emocional, a gente vai buscar o drama interno do Kardec, ainda como professor, e colocar isso na tela. Então, a proposta do filme é que o público conheça esta transformação incrível do professor Ibrahim ao famoso Allan Kardec. Não é uma transformação que foi simples, é uma transformação extremamente corajosa, e uma transformação que hoje a gente pode se identificar muito com ela. Você falou ali que você criou esse personagem, essa parte emocional. Como é que foi esse processo de criação, já que na obra escrita, no livro, vocês tinham mais dados históricos, vocês tinham mais acesso a fatos? O cinema nos permite isso, né? A gente pediu licença ao professor Ibrahim, abriu a porta da casa dele. Então, quem conhece o Kardec, acha que conhece. Eu sempre brinco, falo, olha, quem conhece o Kardec, não conhece, nunca ouviu de pijama, por exemplo. Nunca ouviu descabelado, com barba por fazer, nunca ouviu cansado, sujo de tinta, trabalhando loucamente, madrugada, adentro, nunca viu. Então, a gente abre a porta da casa dele, simbolicamente, e adentra um mundo que tinha não só um homem incrível, mas uma mulher impressionante também. E a gente traz isso para dentro do filme. Vamos olhar a vida desses dois, vamos olhar tudo pelo que eles passaram, para que isso sirva dramaticamente para a história e nasce o professor. Na obra, você fala de Kardec, mas a esposa dele, Amelie Gabrielle, ela foi uma mulher profundamente dedicada. E nos dias de hoje que a gente vive um momento de luta pelos direitos das mulheres, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção dessa personagem e que ainda não é tão devidamente conhecida quanto ela merecia. Então, acho que você já deu a minha resposta. A gente agora está prestando esse tributo oficial a Amelie. A gente está claramente relembrando as pessoas que essa mulher não era a mulher atrás do grande homem, mas que era uma mulher ao lado e muitas vezes à frente deste homem. E isso dá uma atualidade para o filme que é muito impressionante. Ela já era uma mulher à frente de seu tempo, durante a vida dela, e hoje ela continua sendo uma mulher ao meio de seu tempo. Para a gente foi fundamental e sensacional ter um personagem assim, mais justamente interpretado pela Sandra Cordeloni, junto com o Leonardo Medeiros. Eles, durante os ensaios, a gente criou momentos de intimidade, de carinho, do toque, do beijo na festa, do dançar na sala. Isso tudo a gente vai ver no filme. E isso tudo traz uma intimidade que as pessoas nunca tiveram junto ao Gardeloni. É sempre um pôster na parede e os cinco livros da codificação. E agora acho que a gente tem uma chance enorme de se aproximar desse professor, dessa professora, desses dois seres tão iluminados que vieram para o planeta. O Leonardo Medeiros é muito mais legal a gente contar a história de que quando a gente conversa com ele pela primeira vez, e a gente entende que ele poderia fazer o Kardec, e a gente acha esse cara talentosíssimo, esse cara maravilhoso e tal, vamos, Léo, vamos embarcar nessa jornada. E ele diz, claro, eu vou ligar para uma pessoa que está muito feliz. Quem? Para a minha mãe. Ué, sua mãe é uma irmã, ela mora em Sacramento. Aí você deu uma luzinha assim, Sacramento? A Terra do Doutor Eulipides de Barçalufo, e depois era o Sobrinho Neto do Eulipides de Barçalufo. Conta um pouquinho para a gente, quanto que começou esse processo de transformar o livro num filme, e quanto tempo que levou, porque você fez Nosso Ar, também está envolvido nas gravações, na pré-produção, na verdade, do Nosso Ar 2. Fiz duas novelas, Linha Subir no Caminho, A Linha do Tempo e Espelho da Vida, nas quais eu participei como parte do grupo de autores da Elisa Metgin, que é a autora principal. Fiz o filme A Menina Índico, que teve uma repercussão muito bacana, continua tendo. Foram cinco anos, na verdade, de trabalho. Adaptação a financiamento, que são os momentos mais difíceis e mais longos. Quando a gente começou a filmar, a gente começou a filmar no dia 16 de maio de 2018, a gente vai estrear no dia 16 de maio de 2019, ou seja, todo o processo do início da filmagem ao lançamento demorou um ano, exatamente. Teve pré-produção, então a gente também passou bastante tempo em pré-produção, mas acho que isso tudo aí demorou cinco anos. Cinema, lei número um, cinema nunca é fácil, cinema nunca é rápido, cinema nunca é simples. Mas acontece, e a gente se pergunta, por que a gente faz isso? Porque é apaixonante, porque é maravilhoso. E é arte, então você pode emprestar a arte, você pode inundar a sua manifestação artística com as coisas nas quais você acredita, sem precisar divulgar isso, sem precisar fazer disso um banfleto de divulgação, mas fazer disso a sua bandeira de vida é bem bacana. E eu queria saber também um pouco sobre as gravações, você dividiu as gravações entre Paris, na França, e no Rio de Janeiro, na capital fluminense. Isso. Vocês gravaram no Palermo Ia, e conta pra gente um pouquinho por que vocês escolheram gravar nesse lugar. Paris hoje não tem mais a Paris no século XIX, né? Então a gente foi procurar em Paris, lugares que tinham a ver com o século XIX, arquitonicamente falando, e lugares que tinham a ver com o Kardec. E todo mundo sabe, que só os brasileiros sabem, os franceses não sabem, que o lançamento do livro dos Espíritos se deu numa galeria do Palermo Iaúl, a Galeria Torreano. Só que essa galeria já foi destruída, e a gente estava lá procurando, e a gerente do local, a francesa, disse, ah, mas eu não sei onde esse Kardec teve salas aqui, só vocês brasileiros me perguntam, e tem brasileiros todo dia aqui perguntando. Aí eu expliquei pra ela o porquê que era tão importante pra gente. Então era bacana a gente pisar de sol onde o personagem tinha pisado. A gente filmou em Pontes, na beira do Rio Sena, em Mascuelas, que ainda preservam razoavelmente o século XIX em Paris. A gente fez essas filmagens lá, e foi um trabalho incrível. Filmaram lá, que é uma decisão muito difícil, e aí vai todo o crédito, agradecimento e mérito da Conspiração Filmes, que tem um trabalho de qualificação, de história sensacional, e absolutamente entenderam a importância disso. A Eliana Soares e o Renan Roteiro de Barros bancaram, foram à luta pra que o filme pudesse ser filmado em Paris, já tivesse essa respiração de Paris. E aí no Rio de Janeiro, os interiores, porque a gente tem uma influência arquitetônica francesa muito grande, a gente conseguiu encontrar interiores, que eram claramente interiores franceses, e aí eu não vou ficar falando, porque isso é um ponto de spoiler e perde a casa, né? Na história de todo Paris, na história de todo Paris. Eu queria saber também sobre divulgação. A gente acabou de divulgar, a gente está em março, pra quem não sabe, esse vídeo está sendo gravado em março, acabou de ser divulgado no trailer do filme, como é que está a recepção? Ontem, no dia do meu aniversário, a gente liberou o vídeo, quase ontem, dia 18 de março, era quase um presente de aniversário. Sim, o nosso intuito é multiplicar a informação de que o filme existe, o nosso intuito é que todos os espíritos que gostem da história, que curtam conhecer a história do Kardec, ou apresentar a história do Kardec para alguém, possam ir aos cinemas no dia 16, 17, 18 de maio, que é o primeiro final de semana de estreia. Esse final de semana é fundamental, porque o mercado de cinema depende disso, e a gente gostaria que as pessoas se mobilizassem e não deixassem pra depois. Obviamente, a gente pede também que... A gente também tem a possibilidade de oferecer pré-vendas pra grupos, a gente fez isso no nosso laço, porque essa vez é mais legal. Grupos de mínimo de 50 pessoas, em qualquer cidade do Brasil, podem entrar em contato com as suas exibidoras, com os donos dos cinemas, dizendo, a Sony, distribuidora do filme, vai anunciar isso, isso no dia 18 de abril vai ser começado oficialmente, a Sony possibilitou a gente comprar sessões particulares do Kardec, conjuntam seu grupo de pelo menos 50 pessoas, e aí os cinemas estão fazendo esse acordo com a distribuidora para que isso possa ser viabilizado, a partir do dia 16 de maio. Então, você pode fazer um grande evento no cinema, de lutar, optou no centro, optar todo mundo, ir ao cinema e depois sair, conversar sobre Kardec, ver o que a gente mexeu na adaptação, ver quais são as coisas que a gente optou, porque a adaptação tem algumas licenças dramáticas, senão a vida comum não consegue dar um filme. Mesmo... E aí, enfim, fazer disso foi um grande movimento de... Kardec vive dessa forma, né? Você falou pra gente numa entrevista aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Educar para aquecer, que essa é uma história que fala um pouco sobre a jornada do herói. Para quem conhece o Kardec, para quem acha que conhece, e para quem não conhece, a gente espera que os três grupos se surpreendam, cada um da sua maneira, porque é um filme pensado como uma história universal, e aí a gente vai avaliar a trajetória de vida do Kardec, do professor Rival e do Kardec, é uma trajetória arquetípica do herói, porque ele é um cara que está lá no seu ambiente, no seu mundo, recebe um chamado para uma aventura, nega o chamado algumas vezes, que são as reuniões de mesa girantes, e aí quando ele aceita participar de uma mesa girante, ele aceita a missão dele, uma missão cheia de dificuldades, que vai ser dura, que ele é avisado disso, ele pode negar que ele vai seguir adiante, mas ele continua, aí ele embarca na aventura, muito idiota, ele embarca na missão dele, com muitos amigos, que são os médiuns, que são os apoiadores, faz sofrer traições, ou seja, tem todo um desenho arquetípico do herói, mas não um herói como a gente vê hoje, é um herói que, é um herói que é tão lógico, é um herói que tem nas remunicências do ser humano, a sua base, e isso foi incrível perceber, porque realmente tem, está lá, e a gente espera que o filme esteja atraente, acima de tudo, como história, não precisa ficar fazendo as etapas da trajetória do herói, quem quiser fazer isso depois, vai na quinta vez que vira o filme, mas é, tá lá, enfim, isso é fato, e a gente não precisa negar. Esse foi o Wagner Assis, diretor do filme Kardec, A História por Trás do Nome, para finalizar, queria que você pedisse, para os nossos ouvintes, seguidores, e amigos da Rádio de Janeiro, para irem assistir o filme, no primeiro final de semana, gente, como ele disse, é muito importante, que a gente vá aos cinemas, não deixa para baixar o filme, assistir em streaming, ou qualquer tipo de plataforma, vá aos cinemas, prestigiar o filme do cinema nacional, então Wagner, faz um convite, para quem está vendo a gente agora, para os nossos navios. É, vá prestigiar o filme, porque goste da história, não vai ser não, porque é espírita não, vai ao cinema, porque se interessa pela história, é importantíssimo isso, e essa história do primeiro e de semana, é fato, é um mercado, e a gente tem que entender, as leis do mercado, se o filme merece, se a história é boa, a gente tem certeza, que as pessoas vão encher as salas, a partir do dia 16 de maio, e a gente vai mostrar, uma nova invasão localizada, como a Cris Drux, aqui para a Rádio Mediça, assim que acabou de ver o filme, ela falou assim, vai acontecer, uma nova invasão organizada, tal, qual a invasão organizada, dos espíritos, né, dessa vez a gente vai fazer, uma invasão organizada, nos cinemas, para que a gente possa, sim, homenagear o Kardec, de uma certa maneira, certo, mas que acima de tudo, a gente pode ver, passar a ver, como o Kardec está vivo disso. Temos aqui, a nossa entrevista, todas as informações, sobre o filme Kardec, a história contra a gente do nome, vão estar aqui embaixo, no nosso canal do Youtube, a descrição do filme, um pouquinho da sinopse, e as redes sociais, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, e compartilhar, e claro, de se inscrever no canal, até a próxima. Dá um like!